Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre dois produtos de pele que chegou aqui em casa pra testar. São dois produtos com funções diferentes uma da outra, são esses dois produtos aqui. Já vou falar pra vocês como eu uso, se eu gostei, se eu notei alguma diferença na minha pele. Depois de um mês utilizando esse produto, eu vim aqui contar pra vocês o que eu achei. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu amo receber produtinhos de pele porque eu gosto, me preocupo muito com os cuidados da pele, principalmente a pele do rosto. Então se você também gosta de dicas assim, produtos bons e produtos mais acessíveis, mas que também vai te dar um bom resultado, porque produtos de pele geralmente é super carinho, né? São dois produtos com funções diferentes, mas eu gosto de usar os dois juntos. Então primeiro eu aplico o baba de caracol, que é uma máscara pra hidratar instantânea. Então é aquela hidratação que você faz extra na semana, quando você quer algo assim, mais rapidinho mesmo, e sair com a pele bem bonita, uma pele macia, e sentir aquela sensação de pele fresca, né? De pele hidratada. E diferente do restante da linha baba de caracol, que normalmente tem aquele cheirinho bem forte, eu achei essa máscara com cheiro super suave, praticamente você não sente. E a aplicação é diferente, porque você aplica com o rosto seco, depois de lavar, com seu sabonete líquido de preferência, né? Eu gosto de usar sabonete líquido, mas você também pode usar em barra, né? Aí fica a seu critério. Depois você vai aplicar a máscara no seu rosto, com o rosto todo seco. Aplique em todo o rosto, é só tomar cuidado nas regiões ali próximo dos olhos, próximo dos lábios, né? O nariz. Você vai aplicar em todo o seu rosto e vai esperar secar cerca de 10 minutos. E daí, depois de 10 minutos, você vai remover, né? Com água. Você pode fazer isso no chuveiro mesmo, quando você for tomar banho, ou ali mesmo no seu lavatório. Eu fiz, né? Com algodão e com água pra mostrar aqui na câmera pra vocês. Mas aí vocês podem remover o produto da maneira que vocês acharem mais fácil, né? E aí depois eu apliquei o outro produto, que é o serum. Esse serum já tem um mês que eu tô usando os dois produtos. E eu notei muita diferença, porque eu tô percebendo a minha pele extremamente hidratada. Esse serum você pode usar duas vezes ao dia. Então eu gosto de usar de manhã e gosto de usar à noite, né? E faço todo aquele ritual de limpeza da pele, que eu já tenho o hábito. E daí eu finalizo pra dormir, eu utilizo esse serum. Ele tem um cheiro maravilhoso. Assim como a linha inteira da Renovil, eu sou apaixonada pelo cheiro. E o legal desse serum é que ele é um serum concentrado, potencializador da juventude. Eu achei isso muito legal, porque eu sou super ligada em produtos anti-age. Eu amo usar esse tipo de produto, né? Eu acho que dá uma ajudada ali se você tá com umas linhasinhas de expressões. Algo que você quer disfarçar, manchinhas. Que com o tempo, poluição, isso, né? A idade, várias coisas influenciam. Então eu amo esses produtos anti-envelhecimento. Produtos que prometem ali dar uma juventude instantânea. Então eu achei muito legal. E eu realmente vi resultado, porque eu percebi principalmente aqui que as minhas linhas são bem marcadas. O famoso bigode chinês, né? E eu também tenho uma profundidade aqui nas minhas olheiras, na região dos olhos. E pequenas linhas nos olhos também, aqui do lado. E eu reparei que elas reduzem sim. Eu não posso falar pra vocês que se você parar de usar o produto, aí se vai voltar ou se você não vai ter mais essas linhas. Mas o ideal é que você continue utilizando aquele produto que tá dando certo pra você. Outra coisa bem legal desse produto é que ele contém ácido hialurônico, né? A gente vê em vários produtinhos aí, às vezes não entende muito bem. Pra que que ele serve? Então ele serve pra reestruturar a pele. Então esse serum, além de hidratar, deixar sua pele macia, né? Ter aquele potencializador da juventude, que vai melhorar suas linhas de expressões. Ele também reestrutura a sua pele. É que esse serum contém vitamina C e vitamina E. Que são duas vitaminas excelentes também pra nossa pele. Então meninas, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje. Não deixa de clicar em gostei. Inscreva-se no canal. Você que ainda não é inscrito, é inscrita pra não perder os próximos vídeos. E não esqueça também de ativar o sininho pra você ser notificado dos próximos vídeos que entrarão aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!